Estamos de volta e vocês não se foram embora, é bom sinal. Como estamos cansados de ver as pessoas a dançar, é porque ver dançar cansa muito, vamos tocar uma música mais ligeira, chama-se Vai Maranhê. Vai Maranhê, vai Maranhê, vai Maranhê, vai Maranhê. Vai Maranhê, 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 vai Maranhê. Amém. 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 Obrigado. O próximo tema chama-se Rosa Branca. É dedicado a todas as rosas. Amém. 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 Nós temos aqui uma música para aplicar a uma senhora, não sei qual é. Qual é António? Aquela senhora que está aqui, esta música é dedicada para ela, chama-se a Minha Saia Belinha. Obrigado. 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 Legal. Obrigado, Sr. António. Por favor, que eu não esconderá-dio. Uma salva-clama para ele. Vem cá, Sra. Alva. Visita. Venha cá, Sra. Alva. Vem cá. Obrigada. E pronto, nós vamos terminar com uma música tradicional de Coimbra, cantada pela estudantina universitária de Coimbra, a minha gorda. Espero que nos acompanhem. Obrigada. 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 Obrigada.